Ao longo dos últimos dias, a gente vem esmiuçando os diferentes pontos da reforma tributária e os reflexos que ela vai trazer para o nosso dia a dia. Hoje vamos entender como a reforma pode ajudar no crescimento econômico do nosso país. É hora do quadro Fatos Primeiro com o nosso editor Marco Antônio Mendes, principalmente porque o Marco vai tentar responder o seguinte, se já dá para estimar o tamanho que as mudanças no nosso sistema tributário, o tamanho que essas mudanças podem ter na nossa economia. Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Prime. São, então, vários os estudos até hoje que preveem crescimento econômico do país. E o que deve causar isso é justamente a eficiência e a transparência que a reforma promete trazer. Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, fez um cálculo de quanto seria esse crescimento. O pesquisador João Maria de Oliveira comparou dois cenários até 2032, sem reforma e com reforma. E mesmo sugerindo um cenário em que a reforma teria uma alíquota do novo imposto sobre valor agregado de 28%, que a gente sabe e convenhamos é uma hipótese bem alta, esse resultado que lá na frente, em 2032, teria um crescimento do PIB de 2,39% a mais do que o cenário sem essa reforma tributária. O IPE justifica que o crescimento seria possível porque hoje o nosso sistema tributário taxa demais alguns setores que são considerados essenciais. E essa redistribuição que vem com a reforma pode dar uma certa aliviada, aumentando a produção desses setores. É importante a gente lembrar também que as novas regras, elas devem diminuir a taxação de energia e telecomunicações, que são insumos extremamente necessários em qualquer setor. Mais crescimento, então, mais empregos. Esse mesmo estudo prevê um impulso na criação de postos de trabalho. E aí, se de novo a gente comparar os dois cenários sem reforma e com reforma, o cenário com reforma cria pelo menos um milhão de novos empregos a mais do que está previsto até 2032. Por isso, essa afirmação aqui, a reforma tributária traz crescimento econômico e geração de empregos, ela é verdadeira. Agora, é importante a gente ressaltar que esse mesmo estudo ainda alerta para os riscos da manutenção de muitos setores da economia com tratamento diferenciado, ou seja, com a cobrança de alíquota reduzida. Isso tudo acaba refletindo também nesses resultados de crescimento. Márcio? Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, que nos explica todos os dias o que será essa reforma tributária que está tramitando no Senado agora. E a gente tem que ficar atento para a gente conseguir ter esses objetivos finais, positivos e, de alguma forma, realmente trazer positividade para a nossa economia. Nas grandes empresas, existem setores enormes só dedicados a entender esse complexo sistema tributário do nosso país. A reforma, tomara, vai simplificar tudo isso. Obrigado mais uma vez, Marco. Obrigado. Obrigado.